E no quadro Na Sua Casa deste final de semana, a gente vai conhecer mais da história do seu Luiz Otávio Bertol, o Ico mais conhecido. Trabalhou a vida inteira na cidade, na construção civil, mas agora aproveita da sua aposentadoria com uma das suas paixões, a paixão por cavalos, que a gente conta neste sábado e eu espero você!